É pessoal, a situação do CS2 está cada vez pior e dessa vez a culpa não é dos cheaters, muito pelo contrário. O que está acontecendo dessa vez pode ser muito prejudicial, principalmente a longo prazo, para a economia do jogo, mais precisamente a economia das skins. A Valve precisa tomar uma providência porque, mano, de verdade, bot para farmar itens, isso eu nunca vi. Mas, dog, afinal, do que você está falando? Hoje, galera, vocês irão conhecer o mercado negro por trás das fazendas de bots do Counter-Strike 2. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável ao site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado entrando pelo link que está na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 337. Ria aqui. Pessoal, não tem como começar esse vídeo se não falando do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Na verdade, o que está acontecendo eu acho que todo mundo já sabe, porém, eu sei que tem muita gente pedindo, só que eu sei também que muitos estão vendo bilionários, milionários, famosos doando, né? Não famosos, mas com muito dinheiro doando também. E aí isso passa uma falsa impressão que já temos doações suficientes. Mas não, pessoal. A situação lá é muito mais séria do que parece. Eu peço gentilmente que todos aí façam, mano, uma doação mínima daquilo que você pode, mano. Se você pode doar 5 reais, você pode doar 5 conto? Você pode doar 50? Doar 50? 500? 5 mil? Mano, doe quanto puder. Mas doe, porque a situação lá, mano, está muito pior do que parece. Eu já doei e, por opção, eu preferi doar para a iniciativa privada, porque eu acredito que eles conseguem fazer um gerenciamento, mano, mais responsável e guiar melhor o destino desse dinheiro, o destino de, enfim, todas as doações. Se você prefere doar para a iniciativa pública, não tem problema nenhum. Aí na descrição eu vou deixar, mano, tanto o Pix para você doar para a iniciativa privada quanto para a pública. Você que decide. O importante é que vocês doem. Recado dado, vamos para o assunto do vídeo. Imaginem só uma sala ou galpão com dezenas ou, às vezes, centenas de computadores com centenas de CS2 abertos. Tudo ao mesmo tempo, só que ao invés do jogo estar sendo controlado por uma pessoa ou então várias pessoas, eles estão sendo controlados por uma inteligência artificial. Qual o objetivo disso? Criar o chamado CS2 Farming, onde os mais famosos são Farming de Drops semanais e XP. A melhor maneira de mostrar como esse sistema funciona na prática é através desse vídeo. Você aí tentando formar uma caixinha por semana, dando a vida no jogo, jogando, mano, mata-mata, competitivo, casual, tudo. E os caras formando várias e várias caixinhas e várias e várias skins também. Porque no Drops semanais tem como dropar skins, tudo de maneira automática e, mano, várias contas ao mesmo tempo. É incrível, velho. Bom, isso daí não é uma prática que foi inventada agora. Pelo contrário, já existe há muito tempo, desde o CSGO. E essa prática também é muito famosa no meio das criptomoedas. E há poucos dias, o Gabe Fowler postou um tweet onde ele recebeu um vídeo mostrando um Farming de Bot de CS2 na China, pessoal. Deu um ligue, ó. Só nesse monitor, 10 telas diferentes. Acredito que sejam dois PCs, né? Então, pô, em cada setup ali, 20 contas farmando. Isso aí na Crist... Em uma das imagens, dá pra ver ali, pessoal, que a data da foto é recente. Dia 26 de abril. E nessa imagem, diversas contas levaram ban. O Gabe Fowler fala também, ó. Para pessoas que perguntam quando o criativo é, um dos painéis de bots mais populares foi criado por um desenvolvedor russo com o nome Yuri Fokin. A estrutura mais barata de seu serviço custa 10 dólares, né? 9,99. E, cumulativamente, seus usuários ganharam mais de 1 milhão e meio de dólares. No último mês, só 600 mil. Só, né? Só. Ele ainda respondeu um outro tweet, dizendo que tem gente que diz que isso daqui é mais lucrativo do que farmar criptomoedas. O Gabe Fowler, ele conta que ele conseguiu acesso ao Discord de uma comunidade das mais famosas lá de farming da China. E até ameaça de processo ele recebeu. O que não faz muito sentido, né? Porque a prática ilegal aqui é de quem faz esse tipo de farm. É ilegal para a Valve. Para ler, eu não sei se pode gerar alguma punição. Acho que não. Ele concluiu dizendo que o Discord ficou um caos depois que ele publicou o vídeo. E o lucro aqui, pessoal, não está apenas nas caixas e skins que eles dropam. O lucro está também na venda de contas. É um mercado muito comum aí no CS. Para quem duvida que dá para fazer dinheiro com isso, tem um link na Sprint. Mostrando que uma conta do CS2 tem um preço médio aí de 60 centos, né? 60 centos, no caso, são 60 centavos de dólar. Isso por conta. Só que a gente tem que levar em consideração que o preço pode subir, né? Porque é uma conta farmada. E aí, imaginem, centenas e até milhares dessas contas. Fora os drops semanais, que no fim, eu creio que também, mano, dá um dinheirinho aí, né? Querendo dar umas caixas, não estão baratas. Embora isso não afeta os jogadores, assim como os cheaters afetam, não deixa de ser uma prática horrível, né? Isso seja no CS ou em qualquer outro jogo. Uma prática que a Valve, mano, com certeza tem muita dificuldade de combater. E o principal risco aqui é o quanto isso pode causar uma instabilidade no mercado. Ou então, o quanto que isso pode, literalmente, tirar a Valve do sério. Porque, mano, vocês estão ligados. A Valve não gosta dessa parada que afeta o mercado de skins. E aí, por conta de uma prática dessa aqui, talvez não seja nem legal. Mas é imoral. A Valve, do dia pra noite, decide ali, né, mexer no mercado da maneira que ele funciona. E, consequentemente, afeta o preço das skins, né? Ou muda completamente a forma que a comunidade consegue trabalhar com o mercado hoje. Isso vai afetar não só quem trabalha de maneira imoral, né? Porque se afetassem só esses, estaria tudo bem. Mas irá afetar também, infelizmente, aqueles que trabalham, mano, de maneira justa. Comprando skins, investindo skins. Mano, comprando pra revender que seja. E lembrando, como eu já disse nesse vídeo, tudo isso é feito com inteligência artificial. Ou seja, com a maneira e velocidade que essas inteligências vêm se desenvolvendo, daqui a pouco vai ficar literalmente possível você diferenciar o que é uma máquina controlada por um robô e um player real. Vocês teram noção, pessoal? Com menos de 100 reais gastos em uma dessas plataformas, claramente eu não vou dizer o nome, né, pra não divulgar, um PC mediano, mediano, não precisa nem ser tão bom, consegue farmar mais de 70 drops por semana. Na semana passada, comprei um desses botzinhos. E vejam só, ele tem funcionado bem. Mentira, é brincadeira. Eu só, né, enfim, fiz essa piada. Engraçada demais. Que piada velha. Pra lembrar vocês que essa é a M44U, e vou souvenir, né, fake souvenir. Ela será enviada pra um de vocês que utilizaram o cupom DOG no KDROP e preencheram o formulário que tá na descrição. KDROP, pra quem não conhece, é literalmente o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Então, se você quer abrir caixas, vai no KDROP. O que eu recomendo? Pega aquela grana que já tá destinada pra gastar com skins e não bota tudo no KDROP. 70% do valor, você já compra skin direto. 30%, 25%, 20%, você joga no KDROP. Porque esse valor pode multiplicar por 10, 15, 20, 30, até 100. Só que ele também pode diminuir pela metade. Ou mais que a metade, pode zerar. É um risco. Então, sabendo do risco, você não coloca tudo no KDROP não, mano. Mas o que você colocar, usa o cupom DOG, porque você vai ganhar 10% de bônus. Se for sua primeira vez no site, 50 centos de graça. E usando o cupom DOG, você prende o formulário pra concorrer a SM44HAL. Mais vários outros itens que eu vou revelar aí durante o mês. Serão alguns itens minimamente interessantes. Já vou revelando aí, né? Mano, facas espetaculares. Então, use o cupom DOG, é realmente muito importante. Para cada dólar depositado, você pode preencher o formulário uma vez. Ou seja, se você depositou 5 dólares, pode preencher 5 vezes. Mas preenche 5 vezes. Certinho. Sem erro. Porque se você tentar meter o louco, vai ser desclassificado. Quanto que vale a SM4 DOG? 4.500 dólares. Quando que você vai terminar de enviar essas cucrezinhas aqui? Já tá atrasado. Hoje, no meu Instagram. Então segue lá, arroba cachorro1337. Vou gravar stories shorteando e enviando a faca pra quem usou o condog no mês passado. E é isso, mano. Estamos juntos. Valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal cachorro1337. Falou! O que foi? A CIDADE NO BRASIL